pouco das espécies aqui né que eu tenho não consegui pegar é outros peixes que passei a puxar aqui não vi outras espécies então o que vem fazendo aqui então assim eu posso misturar é assim você pode misturar tranquilo as espécies eu vou mostrar os tamanhos e você mistura fazer a mistura das espécies é surubinho é o tambaqui tem tambatinga também matrinchã é atilápias então se você pode misturar as espécies tranquilo eu tenho aqui no meu tanque cerca de seis espécies diferentes então você pode misturar que não tem problema algum é o que você tem que prestar atenção que você não pode misturar é questão de colocar alevinos né ou peixes muito pequenos com os peixes grandes até esse tamanho aqui ó é aceitável um peixe desse tamanho né você consegue misturar aí com os seus tilápias maiores tranquilo menor gente menor que isso já é meio complicado né já é meio complicado porque principalmente as tilápias você colocando tilápias é tipo você comprando um milheiro e colocar e tiver tilápia desse tamanho aqui ó a chance de acontecer o cana é delas comerem né canibalismo é muito grande igualmente o tambaqui ou tambatinga esse tamanho aqui ó se você tem os tambaqui desse tamanho aqui ou tambatinga ou pacu e colocar alevinos você perde todos que eles acabam comendo né mata então é você tem que ter muito cuidado nessa questão aí então esse esse daqui ó eu tirei do berçário né tirei do berçário e eu vou fazer a soltura deles né eu vou fazer a soltura né deles no tanque maior porque ele está um tamanho aonde não tem perigo de eu perder os peixes e já é esse daqui vou esperar mais uns dias né o surubim também para fazer a passagem do surubim aí tá bonito demais para poder passar o tanque maior esperar mais um mês eu acho deixar um berçário aí depois eu vou passar ele para o tanque maior então meio frágil ainda eu acho mas é isso aí galera então vamos lá aqui ó segue o vídeo né eles não sei cadê será se sumiram tudo aqui tá se morreram pulou um aqui então vou tirar essas tilapas daqui logo que são maiores depois eu vou ver se para esse surubim aí então ó esse tamanho aqui gente ó é tamanho ideal para você misturar com os outros peixes né esse tamanho aqui ó não mistura não misturem esse tamanho aqui ó esse tamanho aqui não misturem junto com as outras grandes porque é P é P é P da total eu tô falando isso porque eu sei como é que você não maneja então dá de você misturar as espécies dá de você misturar mas contando que não seja alevinos se você misturar adultos com alevinos você perde e peixes pequenos na verdade né peixes pequenos você não pode misturar com peixes grandes porque aí é perda na certa então eu vou tirar essas tilapes aqui ó essa daqui ó essa olha só lá de dois meses ó essas maiores são de dois meses essas outras já tem já é um mês então ó esse tamanho aqui eu vou fazer a soltura né essas tilapes maiores aqui mas a soltura não tem que maior porque aí não tem chance de eu perder elas e estão muito bonitas elas estão bem gordas né estão bonitas mesmo é esse tamanho aqui ó eu já não vou arriscar né ó tem um mês nessa daqui ó eu não vou arriscar ainda essa aqui até que estaria mas eu vou esperar mais ou menos duas semanas pra eu poder saltar um pouco maior não vou arriscar ainda né ó mas um tamanho desse aqui ó já tá bom de fazer a soltura um tamanho desse daqui ó mas eu vou esperar mais um pouquinho né mais um pouquinho pra pra soltar elas olha só como que é bonito eu não posso soltar gente isso aqui com as tilapes grandes porque elas acabam comendo pelo menos as minhas acabam comendo né se eu colocar desse tamanho desse tamanho aqui desse tamanho aqui se eu soltar dentro eu perco tudo se for alevinos então menorzinho né aí que eu perco mesmo perco tudo mesmo elas comem mesmo então é isso aí ó vamos ver se eu consigo pegar o surubim né que tá aqui dentro esses aqui são muito rápidos gente é muito difícil pegar eles vamos ver olha só veio três gente então olha só o surubim o surubim tá certo que ele é um peixe grande né ele é um peixe grande mas como ele é muito filhotinho ele é muito lento ainda eu não vou arriscar de soltar ele com os peixes maiores né porque aí as tilapas elas podem acabar matando eles que estão muito eu acho que estão frágeis ainda então eu vou ficar com eles mais um pouquinho né de tempo olha só vou mostrar aqui ó olha aí então você pode misturar sendo alevinos você vai misturar surubim camarão tambaqui tambatins você pode misturar tranquilo gente sendo tudo alevinos agora sendo um grande você não pode misturar é os grandes com os pequenos nossa o surubim eita engatou aqui ele já tá já quando eu trouxe ele ele não tava aparecendo tanto essas marcas né e agora já tá ó já tá já com as pegas do surubim mesmo né tá ficando pintadinho tá ficando bonito mas é é até bonito de a gente ver né olha só coisa linda mesmo ó bonito né ó então é isso aí você pode misturar tranquilo eu vou mostrar os outros peixes né os tambaqui o tamanho de tambaqui que eu tenho aqui no tanque é os ali os juvenis né também e os tamanhos que estão também eu não vou fazer a soltura dessas tilápias ainda que eu acho que elas estão ainda um pouco pequenas ainda depois pra mais uns 15 dias poder soltar elas e mais um mês pra poder soltar o surubim então gente eu vou passar a rede aqui né agora pra gente ver o tamanho das tilápias vê se pode pegar né você sabe que é difícil pegar assim no pulsarzinho pequeno é muito difícil pegar mas olha só veio o tambaqui olha o tamanho desse tambaqui gente então você lembra que eu mostrei ali olha só o tambaqui se eu misturar gente aqueles alevinos ali olha nossa eu estou impressionado com o tamanho do tambaqui gente que está impressionado mesmo então gente se eu misturar os alevinos juvenis com o tambaqui desse tamanho a chance de eu perder é muito grande né a chance de eu perder os alevinos é muito grande que os tambaqui acabam comendo tanto faz ser tambaqui pequeno tilápio alevinos outros peixes menores o tambaqui acaba comendo então é isso que você tem que entender legal pra você não fazer essa mistura de grandes com pequenos você faz essa mistura de grandes com pequenos certeza que você vai perder os seus pequenos né os alevinos aí por isso é muito bom você ter um ter um tanque separado né sempre bom fazer isso eu vou eu vou ver se eu consigo pegar tilápia né vamos ver se vem alguma tilápia não vou nem fazer recorte colocar no mesmo lugar aqui ver se vem alguma tilápia ela é bem mais ó olha já veio um tilápia maior olha só são tudo no mesmo período né tilápia com os tambaqui dois meses eu queria pegar era um um peixe maior olha só tambaqui também mas um tambaqui veio até alevinos então olha só olha só esse alevino aqui gente vai perder entendeu não tem jeito os outros peixes vão acabar comendo então olha só o tambaqui ó ele é gente do mesmo período né ó são tudo no mesmo período mas olha a diferença de tamanho infelizmente a criação de peixe é assim que acontece alguns desenvolvem mais rápido né e outros olha só até parece que é outro lote ó mas não é é o mesmo lote é o mesmo lote até parece que foram é correntes diferentes mas foi o mesmo período né ao mesmo tempo mesmo tempo que delas mas olha olha a diferença eu tenho um tilápia grande aqui mas é muito difícil de pegar são muito olha que veio veio uma maiorzinha olha só então gente olha tilápia bonita ó quatro meses né tapa de quatro meses aqui peraí deixa eu ver se você pega ela ai ela tá muito ó você tá vendo essa tilápia aqui ó essa aqui são ao mesmo tempo dos tambaqui né são ao mesmo tempo desse sistema aqui que eu mostrei agora são ao mesmo tempo são ao mesmo período e assim ó algumas tilápia também desenvolvem mais rápido outras nem tanto já essa aqui já é outro outro período né já a tilápia já é um período diferente né não é mas tá uma tilápia gorda né tá uma tilápia bonita vou tentar mostrar aqui ela olha só a tilápia larga olha só tá bonita a tilápia então assim a lógica era pra seis meses tá dando meio quilo mas não vai chegar a esse ponto não ela não vai pesar é ela não vai chegar a pesar meio quilo não em nesse prazo né mas não deixa de ser uma tilápia bonita né então gente é isso gente eu não posso pegar e misturar os meus alevinos com essas tilápias aqui ó infelizmente são tamanhos um pouco diferentes né aqui tem um tamanho razoável mas essa daqui gente essas tilápias você misturando você acaba perdendo então tá aí a dica né espero aí ter ajudado ajudado vocês aí que você tá pensando em fazer essa mistura de espécies você consegue misturar tranquilo sem problema algum consegue fazer essa mistura mas é isso aí ó